Agora sim, vamos já acionar o Alfredo que está nas ruas de Três Lagoas para falar aí desta morte, desse bebê de oito meses que foi encontrada aí morta pela irmã mais velha na manhã de ontem. Alfredo, o fato? É Israel, infelizmente tivemos esse registro trágico aonde no bairro Jardim Dourados a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros e o SAMU foram solicitados, compareceram no local o corpo de bombeiros e o SAMU, primeiramente, para prestar aí os primeiros socorros. Chegando no local, constataram que esse bebê já estava sem vida e solicitaram a presença da polícia civil e da polícia científica. Para os policiais, a mãe do bebê relatou que durante a noite e madrugada teria dado mamar para o bebê tranquilamente e o bebê pegado no sono. Ela também teria descansado, acordou na manhã de ontem, viu que estava tudo certo e foi fazê-los a fazê-los da residência, quando a mãe dela, que é a avó do bebê, teria questionado se não estava na hora de dar mamar, que já tinha passado um tempo e a criança não tinha acordado, chorado, dando indícios ali, que estava com fome. Nesse momento, a mulher mãe do bebê pediu para a filha mais velha ver como a irmãzinha estava, quando ela retornou dizendo que o bebê estava de uma forma estranha e perguntando se estava tudo normal com a irmãzinha. A mãe, preocupada, foi ver o que estava acontecendo, quando presenciou que a bebê já não tinha mais sinais vitais. Solicitou o corpo de bombeiros e o SAMU, que foram ao local, infelizmente não puderam fazer nada a mais do que constatar o óbito. Para a polícia civil, a mãe da bebê também relatou que, desde o nascimento, a criança acabou sofrendo algumas complicações, precisou passar por cirurgia. Tinha ali uma incisão de tracoscomia para poder fazer a introdução de oxigênio durante o período que ficou internada. E a polícia civil liberou o corpo para ser retirado pela funerária de plantão para ser submetido a uma necropsia para saber se a morte dessa criança foi por alguma complicação decorrente dos procedimentos médicos que passou ou se ela acabou ali se afogando com o próprio leite na chamada, no chamado ali, aquele gorfo onde a criança acaba colocando para fora o leite ingerido e acaba se afogando com esse próprio leite. A broncoaspiração, tecnicamente como é chamado. Infelizmente, essa família acabou sofrendo essa dor, a qual vai carregar por um bom tempo, Israel. Devido aí à perda prematura dessa bebê de oito meses, bebê essa que vinha se recuperando de problemas de saúde, infelizmente acabou aí sendo levada, acabou falecendo ontem e essa família acabou sendo pegada com essa notícia ruim, acabaram testemunhando essa situação. Infelizmente, uma dor para uma família que a gente tem aí dessa noção de como é satisfatório ter um recém-nascido em casa. Infelizmente, essa família acaba sofrendo, passando por esse luto. Infelizmente, não é a primeira situação. Já tivemos outras situações a qual bebês acabaram perdendo a vida por conta de broncoaspiração após acabar se afogando com o próprio leite. Infelizmente, é uma situação que precisa da atenção redobrada dos pais nesses casos, principalmente de recém-nascidos e bebês ali antes de completarem o ano de vida, Israel. Inscreva-se.